As horas passam devagar sem você aqui, sem o teu olhar Tudo me parece tão ruim, me sinto as praias sem o mar As horas passam devagar sem você aqui, sem o teu olhar Tudo me parece tão ruim, me sinto praias sem o mar Será que esqueceu de voltar? Será que esqueceu de lembrar? Que o nosso amor é mais que palavras Que simples versos, que a madrugada maior que o universo Amor, meu bem, me aqueça, me abrace outra vez Me faz sentir o calor do teu beijo quente Me abraça, porque esse mundo está tão complicado Tudo que eu preciso é ficar do teu lado Será que esqueceu de voltar? Será que esqueceu de lembrar? Que o nosso amor é mais que palavras Que simples versos, que a madrugada maior que o universo Amor, meu bem, me abrace outra vez Me faz sentir o calor do teu beijo quente Me abraça, porque esse mundo está tão complicado Tudo que eu preciso é ficar do teu Corre pra me dizer que já não consegue mais me esquecer Que tem saudade, que tem saudade Que tem saudade, que o peito invade Amor, meu bem, me aqueça, me abrace outra vez Me faz sentir o calor do teu beijo quente Me abraça, porque esse mundo está tão complicado Tudo que eu preciso é ficar do teu lado Tudo que eu preciso é ficar do teu lado Tudo que eu preciso é ficar do teu lado Ai, 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 oi, ai, ai, oi, ai, ai, lutte Amor, meu bem, eu sei que quer um bom Ð, ó, lá, 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 lá·á, lá, lá,, lá, 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 Sharkma Muito obrigado.